O nome é do Senhor, há de ser exaltado, a majestade de perdão. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, percê-lo em extensão. O bobo, o bobo, o bobo, o bombo, o batalha, e doiaia do rodada, e salva-gamão ao gorai o santo nome. E o Santo Nobre 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 Alvarei o santo nome Alvarei o santo nome Amém.